Quanta ousadia você tem Me ganha com esse teu olhar Depois só me junto com o vento Sem culpa nenhuma carregar Quanto valiam os problemas Que eu lia pra você chorar Será que bate algo aí dentro? Como é que consegue se deitar? Sabendo que no meu pensamento Tu nunca vai deixar de tá Eu me preocupo tanto Isso me afoga Pro meu pensamento Tu nunca vai deixar de tá Eu me preocupo tanto Isso me afoga Tipo águia fogo Nós somos tipo água e fogo É perigoso Sei que você pensa que isso é um jogo, mas não, não, não Eu me esforço e você sabe Por quanto é difícil manter a sinceridade Eu tento não sentir saudade Tu segue Sabendo que no meu pensamento Tu nunca vai deixar de tá Tu nunca vai deixar de tá Eu me preocupo tanto Isso me afoga Eu me preocupo tanto Isso me afoga Isso me afoga Isso me afoga Isso me afoga Obrigado.